Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. É quarta-feira, é quarta-feira, alegria, bagunça a tarde inteira, é quarta-feira, é quarta-feira. Se tem problema, liga pra cá, sou solucionadeira, que solucionadeira. É o Missão Impossível a partir de agora, cá estamos nós mais uma vez, para você, de corpo e alma. É ou não é, piada de salão, o Bob não toma banho e quer acompanhar o Ligião. Ah, Ligião, o nosso e-mail é aquele, missão.com.br Pronto, gente, entra nos nossos Instagrams, o meu é Ligia Mendes, o do Bob é de desnecessário, que chama o Instagram dele. Missão Impossível, Jovem Pan. Vamos pro conselho? É mais um conselho aqui no Missão, você também pode participar mandando a sua história, o e-mail é o mesmo. Missão, arroba jovempanfm.com.br Conselho de agora, caca no ventilador, caca no ventilador. Ih, cheat, hein? Chit, cheat, cheat. Oi, Ligia e Bob, acompanho vocês há um bom tempo e eu sou apaixonada pelo programa. Meu nome é Isabela, sou canceriana, estive em uma relação que durou um pouco mais de dois anos. O cara, também canceriano, com quem tive um relacionamento, transou com outra garota há cerca de um mês e me contou isso ontem. Chorou desde o momento que pisou na minha casa até a hora que foi embora. O cara contou? O cara contou, ele saiu com outra e contou, olha, transei com outra. Aí chorou, chorou, até a hora de ir embora. Foi na casa dela, contou essa história, implorou o perdão e a volta do relacionamento. Eu o amo muito, fizemos planos, inclui ele na minha vida. Isso dói muito. Não quero abandonar nossa história, mas também não quero me machucar. Mas ele prometeu nunca mais me trair. Mas é isso que qualquer um falaria. O que eu faço? A Isabela, canceriana, tá insegura, né, Ligia? Eu queria tanto entender porque o cara falou pra ela. O cara foi lá e contou. Se ela tinha descoberto alguma coisa, porque senão parece quase uma tortura, né? Resolva ele com os sentimentos dele. Ai, tô tão culpado que eu chifrei, que eu vou lá falar pra jogar a bomba no colo da menina. Agora você resolve, você fica comigo ou não? Nossa, mistura tantas coisas na minha cabeça. Eu acho meio sacana também do cara. É meio sacana e dá a impressão também que o cara quer terminar. E aí ele fala, eu vou lá, eu vou contar e aí termina. E eu não tenho coragem, vão ver o que vai acontecer. Vou lá falar pra ela e pago pra ver. Amiga, se fosse você, deixava mais um. Primeiro, se você quiser voltar, volte. Bonte as rédeas e vê. Não tem problema nenhum em perdoar traição. Todas as relações longas passam por uma coisa assim. Que seja com qualquer coisinha. Uma mensagem, um isso, um aquilo. Uma esfriaça. E não é mentira. E não é relação de adulto. Sabe? Monogamia é uma opção. Não é da nossa natureza 100%. Então eu acho que a gente não pode fingir e falar. Ai, como se fosse você a única pessoa a passar por... Acontece várias. O negócio é como a gente supera alguma coisa. Você tem vontade e não se sinta culpada de perdoar. Mas eu acho que você deveria dar um tempo pra ver o que você sente de verdade. O que você entende por ele ter ido te procurar pra te contar. Porque é meio sacanda também, né? Eu tenho uma parte minha que me irrita ele ter ido falar. O que você acha, Bob? Eu também acho desnecessário. E é o que eu falei. De repente o cara queria terminar. Mas aí ela já disse que ele ficou chorando, implorando. É muito doido isso, né? E ele já queria terminar, falava. Não, não falava em terminar. Mas é esquisito essa atitude dele. Porque a Lígia falou, acho que dá um tempo agora. Esfria essa cabeça, esfria esse relacionamento um tempo. Né? Repensa. E sem medo. Missão impossível. Jovem Pan. Alô. Alô. Quem é? É Walter. Walter, tudo bem? Ai, Walter. Aduado, aduado. Valtinho, adu babado. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem-vindo, meu amor. Obrigado. Que prazer falar com vocês. Prazer é meu. Agora começaram nossos dias de luta, dias de glória, não é? Com certeza, né? Quantos anos você tem, Valtinho? Eu tenho 22 anos. Ai, que delícia. Que potência. Sou de Belo Horizonte. Você é mineirinho, ai? Sou mineiro. Adorei. Que barato. De qual bairro? Eu moro no Caisara. Onde? Qual, Caisara? No Caisara. Ah, Bob, você não é de lá. Eu vou. Ai, gente. Tá? Ai, eu e o Bob estamos combinando. Eu vou levar o Bob pra passar um final de semana na casa do meu pai. Nós vamos causar, hein? Vem, vem. Se você falar isso, eu não vou. Vamos pro CBIH. Tá, nós vamos causar, hein? Eu fico medo. Não vou. Não dá pra eu te controlar. Lógico que dá, Lígia. Não, cruz credo. Dei até ser que eu tonta. Se descreva pra gente, Valter. Como você é? É, eu tenho 22 anos, sou ariano, tenho 76 de altura, tenho 75 quilos, então, 44. 44. Ah, e o que você faz da vida, Valter? Eu sou corretor de imóveis. Muito bem. Os imóveis estão com preço bom em BH? Tá um pouquinho caro, viu? Tá caro? Tá caro. Aí que é bom, né? Que a sua comissão aumenta. É, pra mim é bom. Pra mim é ótimo. Então, e qual que é o seu problema, corretor? Bom, eu tô ligando, é, eu terminei meu relacionamento agora, é, com uma pessoa que, uma pessoa maravilhosa, é, a gente ficou um ano e oito meses juntos, e eu tô ligando que eu, eu gostaria de ligar pra ele pra agradecer esse tempo que a gente passou junto e dizer que eu amo ele demais. Mas, peraí, eu quero os detalhes dessa história, que você, você vai dar esses detalhes daqui a pouco, vamos tocar música, já já a gente volta. É a Missão Impossível, Jovem Pan, direto de BH, terra de Ligia Mendes, o Valter, 22 anos, corretor de imóveis. Ô, Valter. Oi. Bom, você tá num relacionamento de um ano e oito meses? Um ano e oito meses. Tá. E aí, se teve problemas, tá tudo bem, que pé que tá? Bom, é, nosso relacionamento, no começo a gente atropelou muitas coisas, sabe, a gente começou a namorar em fevereiro, e em maio a gente já tava morando juntos. Que rápido! Devido a alguns problemas da vida, a gente foi morar juntos, eu, ele e minha mãe. Hum. É, e aí, agora no final a gente, a gente viu que isso não tava dando certo mais, que a gente precisava de um tempo pra curtir a vida, pra, é, pra viver novas experiências, sabe? Tá, e aí? Então, finalmente, a gente já não tava dando muito certo. Tá, e aí? E aí, a gente resolveu terminar, é, mesmo sendo, não era o que eu queria, mas eu entendi os motivos dele, de que ele terminar naquele momento, de, de, de ser sincero em dizer que não era isso que ele queria agora, né, que não tava preparado pra viver o relacionamento que a gente tava vivendo. Ô, Walter, na verdade, foi muito rápido, né, você conheceu em fevereiro, em fevereiro e maio, vocês já estavam morando juntos? Foi, foi tudo muito rápido. Aham. Muito rápido. Isso aí contribui, né? Muito, muito rápido. Sim. A gente pulou aquela etapa de namoro, do começo, né, aquela parte bacana e começou a ter uma vida de casado já de cara. Uhum. Isso, acho que, assustou um pouco. E aí, ele decidiu separar, cada um foi pra um canto, pra dar um tempo? Aham. A gente terminou, tem duas semanas. Aham. É, a gente ainda tá morando junto, ele vai se mudar na sexta-feira ainda, mas a gente decidiu manter uma amizade, a gente tá conseguindo manter uma amizade bacana, porque a gente ainda se gosta. Mas tá dando pra namorar ainda. Então, optaram pra não namorar, pra não continuar namorando, pra dar esse tempo. Essa foi a opção, vocês dois chegaram nesse comum acordo? Sim, chegamos. Tá, e qual que é o nome dele? Vinícius. Vinícius, ele tem quanto? Ele tem 21. Ai, gente, Vini, Vini, o rapidinho também. Vini e Walter. Agora, ô, 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 Walter, por que não continuar namorando? Tudo, ó, porque, na verdade, o que aconteceu, vocês estavam morando juntos e aí, viu que não ia dar certo por estar morando juntos, inclusive a tua mãe morando junto com vocês? Sim. E por que não continuar namorando? Bom, os motivos dele foram, dele foi que, é, a gente, ele é muito novo pra já tá vivendo essa vida de casado, sabe? Tá, casado sim. Aí eu concordo, mas por que não continuar namorando? Essa é a pergunta. Porque, é, ele quer viver experiências novas, ele quer curtir a vida, sabe? Tá, entendi. E você ainda gosta dele e você quer ligar pra ele? Eu ainda gosto dele. É, eu gostaria de ligar pra ele. Eu gosto dessa música. Eu também amo o Skank, meus amados, queridos. Aqui, ô, Walter, mas o que que ele falou? Ah, é, não tava, a gente tava se estranhando um pouco, sabe? Por estar vivendo junto assim, o tempo inteiro, a gente tava sem diversidade, sem espaço, é... E, como eu falei, a gente é muito novo, a gente tem muita coisa pra viver ainda, e a gente acha que ainda tem algumas experiências pra viver antes de ter esse casamento. Uhum. É, realmente, você, ele tem 21, você tem 22. Isso. Tem muita lenha pra queimar, Walter. Exatamente. Ah, Walter. Ai, tem muita boate pra fazer presença, tem muito abdômen pra lavar roupa. Então, ó, vamos ligar pra ele, a gente já volta, fica na linha. Ok. Já vem, Walter. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Já vem. É uma missão com o Walter, 22 anos lá de BH. A história dele e do Vinícius, né, que foi muito rápida, conheceram em fevereiro, em maio estavam morando juntos, aí a mãe do Walter também morando junto ali, ou seja, não deu certo, e os dois são novos, ele falou, ó, chegamos em um comum acordo de separar, cada um curtir a vida, mas nos gostamos muito. Então, o Walter quer ligar para Vinícius. Mas se bobear, dá pra ser amigo, ou esperar um tempinho pra entrar no eixo, o que eu acho é que essa, de queimar a etapa nunca é bom, né? Foi muito rápido, mas... Eles são muito novinhos. Vou ficar conectado aqui. Alô? Alô? Vini? Isso. Ei, Vini, sabe quem fala? Não. Lígia Mendes, do Missão Impossível. Oi, Lígia, tudo bem? Um prazer tê-lo conosco. Você tem 21 anos de muito carisma, é verdade? É, isso mesmo. Ah, adorei, é verdade. Super empolgado, né, Vini? Me conta como você é, sua altura, seu peso. É, joint cap, entendeu? Ô, Vinícius, é do Missão Impossível, da Jovem Pan, tudo bem? Ah, sim, tudo bem. Então, você conhece a gente? Conheço, já vi algumas coisas, já. Ah, muito bem. Você imagina por que estamos te ligando? Você só me imita, né? É, eu faço ideia. Olha, a gente tá ligando por quê? É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Vinícius Que faz eu pensar no Vinícius esquecer de mim Vinícius Oi Eu estou te ligando porque eu vi suas fotos, eu estou apaixonado por você. Ai, Bob, vi seus nudes, Bob tá querendo. Eu quero você pra mim, de corpo e alma. Mas não aceita não, que a Bob é rodada, meu Deus. Cadê o nosso querido Walter? Oi, Vinícius. Oi É, eu estou te ligando só pra dizer o quanto é especial pra mim, que eu gosto muito de você, eu te amo muito. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu queria agradecer a vocês o tempo que a gente passou juntos. É, foram uma das 8 vezes mais felizes da minha vida. E eu espero que a gente consiga ter essa amizade bacana. Eu quero muito ter você perto de mim. Eu te amo muito. E aí, hein, Vinícius? Caralho, velho. Eu não acredito. Olha, que bobo de bofinho. Não fala palavrão não, menino. Fala, Vinícius. Bom, Walter, você sabe o quanto você foi importante pra mim também. O momento que a gente passou juntos foi incrível. Eu tenho certeza que com você, do meu lado, eu vivi os melhores momentos da minha vida. E você sabe disso. Eu acho que o que tá acontecendo agora, eu não sei como é que tá. Eu já contou, você me contou pra galera aí. Mas acho que o que tá acontecendo agora é só mais uma parte da relação que a gente teve. Que, no ponto, você nos formou uma idade muito grande. E é isso que vai prevalecer sempre. Tem que depender de mim e eu acredito que de você também. Ótimo. Ó que legal. Isso é uma separação consciente, né? Como um acordo, numa boa. E que, de repente, como o Vinícius falou, pô, de repente, daqui a um tempo a gente consegue se encontrar e se envolver de novo. Ué. O que você acha disso, Walter? O que você sentiu? É isso mesmo. A gente sempre se conversa sobre isso. Realmente, a gente acha que tem essa possibilidade de, talvez, um dia a gente voltar. Mas, no momento, a gente precisa desse tema. Ai, posso dar uma ideia, gente? Mas continua dando umas passeadas. Vai pro cinema, vai, sei lá, comer um negócio, sair um dia juntos. Porque muita afinidade é bom demais. Vocês se dão super bem. Às vezes pode ter perdido um pouquinho do mistério. Porque vocês fizeram várias coisas juntos, assim, no comecinho. Mas pensa nisso com mais carinho do que com preguiça. Porque, ao mesmo tempo, é quase ninguém que desperta na gente uma vontade tão grande, assim, no começo. Então, pode ser que por uma coisa da idade de vocês, pra vocês terem acelerado nisso aí, dê um pouquinho daquela preguiça. Porque o mistério é bom. Mas se afastar, volta. Então, afasta, mas não afasta, sim. Pelo menos encontre uma vez por semana, eu acho. Porque vocês têm muita história junto. Muita coisa a ver de química. Que é raro e é bom, né? Sim, a gente vai continuar morando bem pertinho do outro. Com certeza, a gente vai se ver no jeito. Ah, eu acho que tem que ter, sabe assim? Pelo menos um café da manhã, um jantar, um com o outro. Porque vocês são maduros ainda, pra idade. Tem um jeito legal de conversar e se respeitam. Gente, as coisas mais difíceis numa relação e as que fazem a maior diferença, vocês têm um pelo outro. Nossa. É o que eu acho. É, com certeza. Tá bom, meninos. Nossa, e quer rir? Nesse exato segundo, o Bob tá aqui na minha frente pra ver que não é mentira. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô vendo uma foto aqui no Instagram de um casal de amigos meus gays, que vão casar agora, no dia 17. E na de baixo, dois amigos meus gays também, só que esses aí de Belo Horizonte, que já são casados. Mas, gente, não sei qual que é mais bonito. São quatro caras que me fazem pensar. Por que, senhor? Por que? Meninos, beijos pra vocês. Walter, beijo Vini, tudo de bom. Obrigado, beijo. Foi um prazer falar com vocês. Tem que encontrar, a hora que chegar do trabalho. Vai fazer um macarrão junto e ver televisão, assistir o meu programa da TV. Vai assistir Tricotando. Beijo, gente. Tudo de melhor. Espero vocês em BH. Ah, quando eu for eu aviso, mas o Bob vai ser difícil levar essa patralha. Beijo. 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 Missão Impossível. Jovem Pan. Missão Impossível. Tem mais conselho. Ai, gente. Por favor, conselho. Conselhuda. Conselheira. Desconselhada. Cansei de dividir. Cansei de ser sexy. Olá, Liz e Bob. Tudo bem? Tenho 31 anos. Saí de um relacionamento super conturbado, do que durou 14 anos. Há três anos estou solteira. Nesse período, fiquei com alguns caras. Porém, tem um em especial que fico há um tempo. São dois anos entre idas e vindas. Eu e ele somos de um ciclo de amigos e estamos sempre juntos. Convivo com ele quase que diariamente. Círculo de amigos, né? Círculo é ótimo. Pior que eu li ciclo aqui mesmo. Bom, nos vemos quase que diariamente. Existe uma química muito boa entre a gente. Sou capricorniana e ele é de touro. Nossa, combina muito! Ele está solteiro há quatro anos, porém não superou o término do namoro. Desde que ele se separou, ele não assumiu ninguém. Ele é muito galinha. Cada semana está com uma garota diferente. Não dá espaço para nenhuma se aproximar. Acho que gosto dele. Já faz um tempo que sinto ciúmes. Sempre que eu vejo com outras mulheres. Mas, sempre que ele me procura, eu acabo ficando. Mesmo sabendo que ele está com outra, estará com outra, enfim. Estou nesse ciclo e não sei o que fazer. Pois ele fica com várias, mas sempre volta a me procurar. O pior, ele faz questão de ficar com outras na minha frente. O que eu devo fazer para que ele fique só comigo? Deixa de ser mulher de malandro. Será que eu tenho chance? Ou será que é apenas sexo da parte dele? Da parte dele é apenas sexo. Agora da sua é não... Cadê a parceria feminina? De entender, você está achando que todas as outras são piores. Só a gente que é legal? Ah, ele sempre vem. Não, é o dia que o contatinho está ali e sumiu. Vocês já estão ali na mesma roda? Já tomaram a cerveja suficiente? Ah, ela já está aqui mesmo? Vai ela. É, e está no círculo de amigos. É, tem dó. Não fica mais com esse cara, não. Se ele quiser alguma coisa séria com você, ele vai falar. Está achando o quê? Que o cara é galinha com todo mundo? Eu sei que vai fazer ele mudar. Lê do engano. De toda mulher que pensa isso, eu acho. E ainda é meio ego trip, nossa. Por que gostar de um malandro? Gente, está na hora da gente virar esse jogo. A gente tem que gostar de cara legal. Cavaleiro, educado, trabalhador, que saiba respeitar o feminino, te enxergar como você é, que se dê o respeito. Aí você não está se dando respeito, você deixa o cara fazer o que quiser e na hora que ele chega, você ainda deixa? Fica? Faz tudo? Transa ainda? Não. Não, querido. Sabe assim, na hora que chegar perto, fala lá. Faça-me favor, suponha-me fosse o Bob. Aí fica com todo mundo, aí direto no final da noite, de vez em quando, vem uma vez por mês, vem aí. Fala, você jura? Fala, vai caçar quem te quer, sou. Toma vergonha. Ainda fala em tom de brincadeira, acha mesmo? Que eu estou louca aqui para sair com você hoje. Ah, vaza? Eu acho, sabe assim, para ser respeitada, se dê o respeito. Manda esse cara andar. Missão impossível. Jovem Pan. Estou aqui querendo-te. Agora você, Bob. Ai, gente, foi bom, né? Por hoje é só, pessoal. But tomorrow have more. More, more. Bob, você é um gote. Um gote? Você sabe o que é um gote? Um gote. Sabe? Não, não sabe o que é um gote. Tem dois tipos de gote. Eu sou um. Hum. Greatest of all times. E você é o outro. Vamos. Um cagote. Ah, beleza. Coisa fina. E nessa simpatia e sintonia, a gente volta para os nossos recintos. Eu agora entro ao vivo na Rede TV. E amanhã estaremos todos juntos novamente, irmãs. Tchau, Ligia. Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Ligia Mendes e Bob Fernandes.